Música Chegando lá, foi muito diferente, por quê? Porque o ensino brasileiro é muito focado na parte teórica, né? Os professores vão lá na frente, todos os alunos em silêncio, e ele começa a jogar material em você, né? Ele começa a falar, a escrever na lua, se tem que copiar, não pode falar nada, etc. Ele joga conteúdo em você. Bom, lá nos Estados Unidos é muito diferente, por quê? Primeiro, o aluno participa da aula, então o professor está lá como um mentor, ele está lá para o aluno tirar dúvidas, então ele fala, mas o aluno a qualquer momento pode levantar a mão, pode interromper a aula, pode fazer alguma pergunta, etc. Outra coisa que é muito diferente é que todas as aulas lá são muito mais focadas para algo prático. Então, aqui no Brasil a gente tem essa, né? Você aprende, você estuda cinco anos para aprender coisas que você nunca vai usar no mercado de trabalho, que você vai aprender na prática no trabalho, né? Lá não, é o contrário, eles ensinam você, ou eles te dão ferramentas, né? Eles trabalham o seu caráter, eles trabalham o aluno para que ele se desenvolva e esteja preparado para o mercado de trabalho, é diferente. Então, o ensino lá é muito mais focado na prática. E eu, como sou da área de engenharia, metade das minhas aulas eram em laboratórios, mexendo em motores, etc., aprendendo a fazer o que eu faria em uma empresa lá na faculdade. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma